Está proposto para essa noite uma mensagem que, ao meu ver, de acordo com o meu entendimento, com a experiência que eu tenho ao longo de mais de 30 anos ministrando a palavra, quase 30 anos, pregando a palavra, ensinando, está aqui um tema absolutamente necessário, está aqui, queridos, um tema que, penso eu, todos os cristãos precisam ouvir, por isso eu pedi para vocês que vocês possam divulgar o máximo de pessoas neste momento para que participem conosco, aí pelo Youtube, mas um tema extremamente necessário, Cristo e Anticristo, uma síntese da história. Esse é um tema, queridos, eu quero chamar a atenção de todos, porque quando nós colocamos Cristo e Anticristo enquanto uma síntese da história, com isso nós queremos dizer que o resumo de todas as coisas, ou seja, de toda a história humana, toda a história passa ou pelo Espírito do Cristo de Deus, ou pelo Espírito do Anticristo, não há outro meio, todos os homens, todos os corações, todas as pessoas que atingiram a compreensão da sua existência, estarão ou de um lado ou de outro, sendo trabalhados ou por um Espírito ou por outro, de modo então que esse entendimento se torna fundamental para então nós decidirmos o nosso caminho, nós decidirmos o nosso viver, nós decidirmos pela nossa fé. Amém, queridos? Quero, com os irmãos neste momento, pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em dois textos bíblicos, o primeiro é em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e então um segundo texto que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8, são dois textos de base que irão nortear as nossas reflexões que irão nortear, que irão nortear as nossas reflexões nesta noite. Antes de nós lermos, enquanto os irmãos procuram aí nas suas casas, esses dois textos, eu quero repetir, 1 Timóteo 3, versículo 16 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8, eu quero situar essa ministração, eu quero situar a mensagem dessa noite dentro de dois grandes problemas que comumente nós temos sido questionados, tem nos perguntado. Talvez sejam duas grandes dúvidas da maioria dos cristãos e é baseado nesses dois problemas que eu vou apresentar agora, antes da leitura dos textos, que essa mensagem se situa. O primeiro problema é o problema que nós vamos chamar de salvação versus perdição, ou seja, o que é ser salvo, o que fazer para ser salvo, ou quem são os perdidos, ou o que leva alguém a, por fim, sofrer a penalidade eterna da segunda morte, que é a morte eterna. Então eu quero, essa noite, falar um pouco para os irmãos acerca dessa dicotomia salvação e condenação. Isso porque muitas pessoas ficam perturbadas, pensando, puxa, será que eu perdi a minha salvação, um fulano perdeu a salvação, como é que se ganha a salvação? E para tanto eu quero apresentar um caminho de entendimento entre salvação e perdição, que é a questão do processo. Começo afirmando que ser salvo, preste atenção, ou ser perdido, se perder ou se salvar, não é uma questão de um momento, instanque da sua experiência. Ser salvo ou se salvar eternamente, ou se perder eternamente, é uma questão de processo. Ou seja, somente no final de um longo processo, alguém estará plenamente salvo, e somente ao longo de um grande processo, alguém estará, de fato, plenamente perdido. Antes do fim deste processo, tudo é possível que se resolva, que se mude, levando em consideração que salvação e perdição são processos. Os irmãos vão entender o significado do que estou dizendo ao longo desta mensagem. E um segundo problema que eu quero também abordar, ou seja, essa mensagem eu vou tentar resolver, é o problema escatológico. Pense comigo que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, não é? Agora, com essa grande pandemia, no mundo inteiro, muitas pessoas sendo contagiadas por esse vírus, e não poucas pessoas morrendo. Então, é um momento em que aparecem muitas pessoas, não vou dizer oportunistas, embora haja muitas pessoas oportunistas, mas é um momento em que muitos cristãos, às vezes enganados, às vezes desavisados, falta de compreensão, falta de entendimento, eles surgem no cenário para falar sobre escatologia, falar sobre a vinda de Cristo, falar sobre o aparecimento do anticristo, falar sobre o sinal da besta, e aí as pessoas ficam perturbadas, não é? Essa semana mesmo, uma pessoa do nosso ministério, inclusive, me mandou uma mensagem de WhatsApp perguntando, pastor Alexandre, diga-me uma coisa, estou ouvindo falar aí, algumas reportagens, algumas entrevistas, de uma vacina que está previsto aí para que todo mundo, todas as pessoas do mundo sejam vacinadas, e essa vacina vai trazer uma espécie de um chip, de um biochip que vai ser implantado, seria isso, porventura, o sinal da besta, não é? Então as pessoas ficam espantadas com essas coisas, parecem também aqueles que surgem, aqueles que ficam apregoando, não é? Me parece, foi uma semana retrasada, tem mais ou menos 15 a 20 dias, surgiu aí um áudio, não é? De alguém dizendo que no dia tal, deste mês agora, ia ter três dias de trevas, e que nenhum carro andaria na rua, e a orientação dessa pessoa é que todos deveriam ficar trancadas dentro de casa, e presta atenção no absurdo que foi dito, e é dito que se alguém batesse a sua porta, que você não deveria abri-la, porque diz que demônios estariam fingindo, imitando a voz de parentes seus, para que você, abrindo a porta para o demônio, pensando o que seria seu parente, ele pudesse entrar na sua casa, como se porventura o demônio precisasse de uma porta, para entrar dentro de uma casa. Bem, de todo modo, é apenas para os irmãos terem uma ideia, uma noção, o quanto que falta às pessoas, o entendimento, o discernimento. Eu quero essa noite trazer para os irmãos o discernimento, de salvação e condenação, enquanto processos, e quero trazer para os irmãos a questão escatológica, olhando-a do ponto de vista das realidades que as profecias trazem, enquanto revelação. Amém? Portanto, vamos ler a escritura, 1 Timóteo, capítulo 3, 16, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 8. Diz assim, o texto de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o primeiro texto. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa frase. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Preste bem atenção na expressão mistério da piedade. Agora eu vejo outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 8, que dizem assim, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele, o homem da iniquidade, o filho da perdição, seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E eu chamo, portanto, a atenção dos irmãos para essa expressão de um modo particular, no versículo 7, quando diz o mistério da iniquidade. Se nós temos o mistério da piedade, em 1 Timóteo capítulo 3, 16, em 2 Timóteo nós temos o mistério da iniquidade, e dois mistérios, portanto, o mistério da iniquidade, o mistério da piedade. Aqui, para que os jovens, jovens cristocêntricos que irão ministrar essa palavra amanhã, para que vocês não se percam, essa mensagem trabalha em ciclos. Ou seja, esses dois versículos, ele cria a primeira dicotomia, ou seja, o mistério da iniquidade, o mistério da piedade. É sobre isso que eu vou falar. É o que o tema diz, Cristo e o anticristo. Então, vocês podem começar a entraçar Cristo e anticristo, mistério da piedade, mistério da iniquidade, e tudo o que eu vou apresentar aqui é uma repetição disso, usando apenas figuras diferentes, para vocês entenderem as realidades espirituais da escatologia, e entenderem a salvação e perdição enquanto processo. Voltando, portanto, aqui ao nosso ponto, quero que os irmãos pensem comigo que Deus, por meio da escritura, nos traz ao entendimento, nessa hora, nesta noite, essas duas grandes ideias. Olha, existe um mistério que opera. É um mistério chamado mistério da iniquidade. É uma operação do erro que trabalha em todos os corações, e em todas as consciências, em todas as mentes, ao longo de toda a história da humanidade. Ao mesmo tempo e paralelamente, existe um outro mistério, que também atua e trabalha em todas as consciências, em todos os corações, ao longo de toda a história, que é o mistério da piedade. Se você entender que de tudo o que existe na história de Deus com a sua criação, são apenas dois mistérios, e que são, respectivamente, dois ministérios também, que é o da piedade e o da iniquidade, se vocês discernirem um e outro, tudo ficará muito fácil. Toda a história da humanidade, toda a luta do homem, nesse cenário dramático de conhecer-se a si mesmo, de conhecer o outro, de conhecer a Deus, passa por esses dois mistérios. Alguém pergunta, pastor, que mistério ou que mistérios são estes? Veja o primeiro mistério, 1 Timóteo, capítulo 3, 16. Diz assim, e evidentemente, grande é o mistério da piedade. Esse mistério da piedade está na sua Bíblia, dois pontos. Segue-se, portanto, o que é o mistério da piedade? É aquele que foi manifestado na carne. Ou seja, fala do próprio Cristo de Deus que se faz homem. E quando o Cristo de Deus se faz homem, ele entra na história humana, ele se põe não somente por modelo de homem ideal, mas ele se põe por um único caminho pelo qual os homens devem percorrer, para chegar a Deus. Entenda que o Cristo de Deus encarnado e a figura do Cristo de Deus encarnado é a cruz. A cruz, elas são dois trazes, um que desce dos céus à terra no sentido vertical e outro que cruza, que é no sentido horizontal. E no epicentro, portanto, no encontro desses dois travessões, que é a cruz, nós temos aqui, portanto, o Cristo de Deus encarnado como a síntese do que é o homem. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para ser exatamente o que o Cristo de Deus encarnado foi. Ou seja, o Cristo de Deus, sendo o Cristo, ele entra na humanidade para levar essa humanidade por um caminho, único caminho que pode conduzi-lo a Deus. Então, o Cristo encarnado, ele não somente é uma expressão do divino, mas agora, em carne, ele é uma expressão do homem, do homem ideal para Deus. Deus criou todos os homens para ser como o Cristo de Deus encarnado. E falando, portanto, desse mistério, dessa encarnação, diz que grande é o mistério da piedade. Primeiro, aquele que foi manifestado na carne. O Cristo manifestado em carne, ele é a expressão de tudo aquilo que o Pai é. Ele é a expressão exata daquilo que o Pai é. Ou seja, todos os sentimentos, toda a vontade, todos os atributos divinos se encarnam nessa pessoa de Jesus de Nazaré, aqui colocada como esse mistério. E porque então, nesse viver humano, na carne, ele manifesta o divino, é dito que ele foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos. Ele foi pregado entre os gentios. Ele foi crido no mundo e recebido na glória. E aqui nós temos toda uma trajetória. Desde o primeiro momento em que ele se faz carne, que é o primeiro ponto, aquele que foi manifestado em carne, até o seu retorno quando diz que ele foi recebido na glória. Entre o se fazer carne e o ser recebido na glória, nós temos a história. A história de um homem chamado Jesus de Nazaré. Nós temos a história de um homem que vivendo na terra como homem, como diz o escritório aos hebreus, participante de carne e sangue, a nossa semelhança, ele viveu segundo a vontade de Deus. Toda a sua vida foi vivendo para o pai em amor, em obediência. Embora sendo tentado em todas as coisas, diz ainda o livro de hebreus, ele não conheceu o pecado. Dolo algum se encontrou em sua boca. Como o próprio Cristo declarou nos evangelhos momentos antes de ser preso, ele diz, vamos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, esse mistério desse Cristo homem, que enquanto o homem viveu toda a vontade de Deus, é um mistério que vem sendo trabalhado e revelado ao longo de toda a história. Todos os homens são convidados a se voltarem para esse Cristo de Deus. Todos os homens são convidados a voltarem em seus olhos para esse Cristo encarnado e crucificado. Como o próprio Cristo vai dizer no Evangelho de João no capítulo 8, que esse Cristo seria suspenso no madeiro e enquanto suspenso ali na cruz, ele atrairia todos os olhares para ele. A grande questão é como você olha para esse Cristo. Se você é atraído por ele, atraído pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo que ele ensinou, pelo que ele viveu e, portanto, sendo por ele atraído, você se une em consciência e coração a este Cristo ou se você simplesmente renega ao Cristo de Deus enquanto a verdade que ele manifestou e que ele viveu aqui em carne entre os homens. Mas não há somente esse mistério de Cristo, há o mistério da iniquidade. Eu quero que vocês comparem esses dois mistérios. Aqui em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, onde diz assim, porque de nenhum modo vos engane. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto, isto é a parousia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Preste atenção, esse mistério contrário a Cristo fala então de um homem, um homem chamado homem da iniquidade. É um homem chamado filho da perdição. Olha as suas características, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Temos portanto aqui dois homens. Nós temos aqui o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que representa esse mistério da iniquidade. E temos aqui o homem encarnado que é o Cristo de Deus, encarnado Jesus de Nazaré, que é o mistério da piedade. Enquanto o anticristo, o homem da iniquidade, ele está com o seu coração tomado de engano, tomado de ódio, tomado de perversidade, ele se opõe a Deus, se opõe a tudo que se chama Deus, ele é contrário aos sentimentos de Deus, ao coração de Deus, à vontade de Deus. Do outro lado, nós temos outro homem totalmente favorável ao Pai. Alguém que viveu em completa submissão, em completo amor, como alguém que de fato ama a Deus e não somente viveu os atributos divinos, mas é aquele que convida todos nós a crendo nele, sermos tomados portanto do seu mesmo espírito. De maneira queridos, que salvação e condenação não é simplesmente o ato de que a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo, ou porque ela foi batizada, está salva, ou porque a pessoa não levantou a mão, não batizou, está perdido. Não vamos por esse caminho, uma vez que ser salvo ou ser perdido será o resultado de um longo trabalhar no seu coração e na sua alma desses dois homens, desses dois mistérios. Ou seja, ou você estará sendo constituído nesse mistério da iniquidade, ou você estará sendo constituído no mistério da piedade. Ou você fará parte desse primeiro homem que a Bíblia chama de velho homem, que a Bíblia chama de homem da iniquidade, ou você fará parte do segundo homem, que é o novo homem, que é Cristo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo, ele falando de toda a humanidade no capítulo 5 de Romanos, ele coloca basicamente somente dois homens, Cristo, que é o novo homem, e Adão, que é o velho homem. Então nós temos desde o princípio duas linhas. Ou seja, se você fala, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Deve atentar para o mistério da piedade. Não existe salvação por meros dogmas. Não existe salvação porque você simplesmente acredita deste modo e não daquele. Nós temos que entender que salvação é algo que acontece dentro do coração humano. Também não há perdição porque você diz acreditar ou desacreditar deste ou daquele modo. Condenação é o resultado de um processo de algo que foi sendo constituído gradativamente dentro do coração humano. no final da história quando tudo se consumar, todos os salvos, sejam eles na categoria de igreja ou sejam eles nas categorias de nações restauradas, o que é verdadeiro é que todos os salvos, eles terão sido trabalhados pelo mistério da piedade que é Cristo. E no final da história aqueles que porventura houver que sofrerem a morte eterna serão aqueles que terão amadurecidos dentro de um longo processo que é o mistério da iniquidade. Alguém pergunta pastor, como isso acontece? Ou melhor, como eu posso entender isso de maneira prática? E aqui começam, portanto, os ciclos. ou seja, a mesma coisa que nós falamos sobre Cristo e anticristo e sobre o mistério da iniquidade, o mistério da piedade, vamos falar agora de maneira detalhada para que os irmãos entendam. Pensem no primeiro, segundo e terceiro capítulo da Bíblia. Gênesis, capítulos primeiro, segundo e terceiro. Ali nós temos como que uma semente. A Bíblia, toda segue nesse sentido, nessa metáfora. O livro de Gênesis é um livro de sementes. Ali nós temos as ideias básicas das realidades espirituais ali como sementes que devem se desenvolver ao longo da Bíblia e ter a sua frutificação e a sua consumação no Apocalipse. Então vamos começar nesses princípios básicos. Deus cria o homem, Adão. Adão em Gênesis capítulo primeiro e dois, ali você tem macho e fêmea. Entenda Adão não como o homem do sexo masculino, mas enquanto macho e fêmea, ambos foram chamados pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Ali está a humanidade, preste atenção nesta humanidade. Uma humanidade que agora é colocada diante de duas árvores. Há um jardim, dentro do jardim agora tem duas árvores centrais chamadas árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que nos é dito acerca da humanidade em relação a estas duas árvores? É dito que comendo o homem da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morreria. Ou seja, você quer saber por quê? O homem ou alguém no final sofrerá condenação eterna? Ora, porque comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas alguém pergunta, pastor, então comeu do fruto? Morreu? Não. Você vai entender que essa árvore ela representa um longo processo na sua existência. De modo que também estava ali a humanidade diante da árvore da vida. E é dito comendo daquele fruto o homem viveria eternamente. Portanto, temos aqui a humanidade, temos a morte eterna e a vida eterna logo nos três primeiros capítulos da Bíblia. E aqui é algo muito simples, porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como se pode ler literalmente, Gênesis capítulo 2 versículo 17, que uma vez que o homem tomando daquele conhecimento é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, o homem tomando o conhecimento e fazendo desse conhecimento a sua vida, a sua existência, no sentido de que porque o homem agora se entende como sendo o maior em toda a criação, acima de toda a criação infra-humana, acima dos animais, dos vegetais e dos minerais, esse homem se orgulha e porque ele se orgulha, ele agora se põe a viver sem Deus. Comer da árvore do conhecimento não é nem um ato isolado e tampouco é um ato, seria um ato, como eu posso colocar, literal. Ele representa uma atitude de coração. Assim como comer da árvore da vida. é uma questão de você reconhecer a Deus como a fonte da vida, a fonte da existência e você então passar a viver por meio de Deus. Aqui você tem a independência na árvore do conhecimento e a dependência na árvore da vida. Ou você é um homem que confia integralmente no Senhor em todos os sentidos da sua vida ou você é alguém que confia integralmente em você mesmo. Confiar em si mesmo, fazer de si mesmo a razão da sua existência ou confiar em Deus plenamente, tendo-o como a fonte de toda riqueza, de todo bem, em todas as instâncias da sua vida, é a síntese de todo um processo de ser salvo ou ser perdido. Falando dessas duas árvores ou dessas duas ideias de dependência, de independência, Jeremias disse no capítulo 17 do seu livro, ele fala, olha, falando da árvore do conhecimento, ele diz, maldito é o homem, maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo e que faz do seu braço mortal a sua força. Olha só que palavras profundas a de Jeremias, este homem que lá em Gênesis 3 come da árvore do conhecimento, aqui em Jeremias é o homem que confia em si mesmo, é o homem que faz do seu braço mortal a sua força. Jeremias continuou dizendo, este homem que confia em si mesmo, este homem arrogante, este homem presunçoso, é o homem comparado a um arbusto seco no deserto. Pensem num arbusto solitário, como diz Jeremias, habitando uma terra seca, uma terra inóspita, uma terra salgada, uma terra que ele não tem de onde tirar o seu sustento, é um arbusto que ali está não somente seco, mas ele vai cada dia mais minguando, minguando, até que ele seja completamente consumido por aquela secura, por aquele sal, por aquele calor, por aquele ambiente, este é um ambiente de um coração que não confia em Deus, mas que confia em si mesmo, e aqui é importante que nós pensemos isso, porque infelizmente queridos, quando nos ensinaram a confiar em Deus, quando nós recebemos a Cristo, muitos de nós, quando nós aceitamos Jesus, lembram quando nós começamos a seguir a Cristo, talvez nos ensinaram a confiar nele equivocadamente, porque por meio da teologia da prosperidade, nos ensinaram dizendo, olha você tem que confiar em Deus, porque ele vai te dar um carro, porque ele vai te dar uma casa, porque ele vai te dar um casamento, porque ele vai curar o caroço, porque ele fará isso ou aquilo outro por você, e te prometeram tantas bênçãos de natureza meramente material, mas juntamente com essa suposta confiança de que Deus te daria tudo isso, também te foi dito que você devesse dele desconfiar caso essas coisas materiais não chegassem às suas mãos, a ponto de muitos líderes incentivarem, ensinarem e conduzirem muitas e muitas pessoas a colocarem Deus contra a parede, a pronunciarem palavras de arrogância contra Deus, e na verdade, aquele que confia no Senhor, ele não tem um coração arrogante, ele tem um coração que confia inteiramente em Deus a despeito de qualquer circunstância adversa, porque ele entende que ele, o homem, é um ser temporal, é uma existência passageira, eu não me gerei, eu não dei a mim mesmo os dons, as habilidades, a consciência, tudo o que sou veio de Deus, e portanto o mesmo Jeremias agora falando daqueles que comem da árvore da vida, ele diz, olha, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, bem-aventurado é aquele que faz do Senhor a sua salvação, aquele que faz do Senhor a sua esperança, aquele que tem no Senhor a sua confiança, e este que tem tal sentimento no coração, diz Jeremias, é como o homem plantado junto a ribeiros de água, é como a árvore que estende as suas raízes para os mananciais mais profundos, é aquele que no seu coração, no seu íntimo, tem aquela certeza, aquela segurança, que ele veio de Deus, e que ele está em Deus, que ele volta para Deus, e Deus portanto é a razão de todas as coisas, vida eterna e morte eterna, não depende de você estar nesta ou naquela religião, a religião são coisas de homens, são os homens que criam as religiões, sejam elas quais forem, seja budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, ou qualquer outro ismo que você queira apresentar, todos esses ismos são criações humanas, nenhuma salvação, ou melhor, desculpe-me, nenhuma religião é garantidora de salvação, e nenhuma religião tem o poder de condenar quem quer que seja, a salvação depende de você compreender que como homem, como ser inteligente, você está diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento, ou seja, essas duas árvores são duas disposições possíveis dentro do homem, ou você tem um coração que elege Deus como seu tudo, ou você tem um coração que bane Deus da sua existência, e que você agora deposita toda sua confiança em si mesmo, se torna um caim, se torna um Nirode, se torna um Nabucodonosor, se torna um Herodes, um César Nero, se torna alguém que tem no coração uma disposição de negar a Deus, seja negar no sentido filosófico, seja negar no sentido prático, quando com a boca se declara o nome de Deus, mas o coração está longe do Senhor. Salvação e condenação portanto são processos hoje mesmo, poderia dizer, há milhares e milhares e milhares de cristãos chamados evangélicos que vivem por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até mesmo a fé que eles dizem ter no evangelho se torna para eles a sua própria arrogância quando eles se declaram por isso salvos e se põe agora a condenar outros. E aqui eu trago um aspecto interessante com respeito a nossa confissão. Quando você diz eu creio em Jesus você quer dizer eu estou no mistério da piedade. Se você diz eu creio em Jesus é como que você dissesse eu estou comendo da árvore da vida. quando você diz eu creio em Jesus teoricamente falando é como que você dissesse olha desde que eu conheci o Cristo de Deus revelado nas escrituras que todo o seu viver todo o seu falar todos os seus ensinamentos são para mim no meu coração a verdade e só a nível de ilustração vocês se lembram quando Jesus diz assim olha não julgueis para que não sejais julgados aquele que crer no senhor ele toma para si este mandamento aquele que crer no senhor ele pode ter até profunda dificuldade em cumprir com esta ordem em cumprir com este conselho mas se ele crer no senhor o crer significa que ele se apropria dessa verdade e entende eu não sou o senhor de nenhum outro ser humano e não sendo eu senhor de nenhum homem eu não estou habilitado a julgar porque sempre que eu julgar o homem eu posso incorrer em grande grave erro primeiramente porque eu só consigo fazer a leitura dos seus atos externos e segundo que eu me coloco por senhor daquele a quem eu julgo então aquele que crer no senhor comer da árvore da vida é falar assim olha eu não sei eu não sou eu não faço eu estou em cristo e quero viver por meio de cristo quero que esse cristo me ensine quero que esse cristo me conduza eu quero que esse cristo me liberte eu quero que esse cristo seja trabalhado dentro de mim a tal modo que todo o seu ser seja amalgamado ao meu ser para que eu possa ser dele uma expressão de de modo que vida eterna e morte eterna estão para as duas árvores simbólicas simbólicas que são respectivamente duas disposições de coração ou a afirmação do absoluto que é Deus e a plena confiança nele ou a negação de Deus para fazer do homem o seu absoluto a sua existência para os irmãos entenderem um pouco melhor esse conceito de dependência e independência árvore da vida árvore do conhecimento vida e morte basta que vocês se lembrem que Adão e Eva tiveram dois filhos Caim e Abel tendo Caim matado Abel Deus deu um outro filho a Adão e Eva chamado Sete e portanto no capítulo 4 e capítulo 5 de Gênesis vocês encontrarão a história de Sete e a história de Caim vocês vão encontrar o registro de duas genealogias podem fazer o paradigma tá queridos Cristo de um lado você vai descendo Cristo mistério da piedade árvore da vida agora coloca genealogia de sete do outro lado você coloca anticristo embaixo árvore do conhecimento do bem do mal você pode seguir genealogia de Caim porque todos esses quadros eles criam na verdade eles demonstram essa disposição ou duas disposições diferentes que você pode cultivar no seu coração quando fala então em Gênesis sobre a genealogia de Caim que é essa genealogia que está para a árvore do conhecimento do bem do mal é dito que Caim retirou-se da presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod é que é o princípio da morte eterna veja que morte eterna não é simplesmente um erro mas é uma atitude que vai sendo sedimentada no coração é uma disposição que vai sendo consolidada no coração é um retirar-se da presença do Senhor é um ignorar completamente a Deus como o seu tudo e falar não eu posso viver por mim mesmo Caim se retira e vai habitar numa terra distante essa terra distante também ilustrada lá na parábola do filho pródigo quando o filho pródigo partiu para uma terra distante distante de Deus não uma distância geográfica não uma distância que se caminha a passos nem com carros nem com cavalos nem com asas como diria Santo Agostinho mas é um distanciamento que acontece aqui dentro do coração e indo habitar numa terra distante chega Caim num lugar distante sozinho ele fala bem aqui eu preciso de criar para mim tudo aquilo de que eu preciso para minha subsistência e aí vem a genealogia de Caim primeiramente Caim constrói uma cidade olha interessante e ele coloca o nome dessa cidade o nome do seu filho Enoque não Enoque que andou com Deus outro Enoque e agora aqui tendo essa cidade ele vai gerando filhos e diz a Bíblia que os seus filhos essa genealogia cada um que vinha cada um deles foi criando foi inventando algo aí você vai encontrar o pai daqueles que tocam flauta o pai da música humana você vai encontrar semelhantemente aquele que cria gado você vai encontrar semelhantemente aquele que fabrica tendas você vai encontrar semelhantemente aquele que é o criador dos instrumentos cortantes da indústria alguém pergunta pastor mas qual é o problema de criar gado de fazer tendas de criar instrumentos musicais onde está o problema de tudo isso eu diria não não há nenhum problema o problema que o que se vê aqui é exatamente o que Cristo diz em Mateus capítulo 24 ele diz olha os dias da vida do filho do homem serão como os dias de noé os homens comiam bebiam comiam davam sem casamento os homens plantavam os homens colhiam os homens edificavam mas qual o problema disso é que os homens estão vivendo por si mesmos e para si mesmos ignorando completamente a Deus não pense você que a genealogia de sete que os filhos de sete também não criaram um gado criaram eles também construíram tendas é verdade mas a revelação está dizendo olha entenda que quando Caim se afasta da presença de Deus ele agora como um gentil ele agora como homem angustiado ele agora como um homem que confia em si mesmo Caim agora como homem que anda como posso colocar perturbado ou ansioso pela sua própria existência ele então começa a prover tudo de que ele precisa se cercar de tantos bens que ele com a sua própria mão promoveu como quem dissesse eu sou o suficiente para para mim mesmo aí você lê então a genealogia de sete é interessante porque é dito que Adão gerou sete diz que sete viveu teve filhos viveu mais tanto tempo e depois de viver mais tanto tempo gerou mais filhos e depois morreu aí fala do filho de sete que agora esse filho também viveu tantos anos e tendo vivido ele gerou filhos e depois que gerou filhos ele viveu mais tantos anos gerou mais filhos e então morreu e agora esse outro filho e aí todos dessa linhagem de sete é dito que viveram geraram viveram geraram e morreram a pergunta é ora mas eles não fizeram nada além de viver e gerar será que eles não criaram gado semelhantemente lógico que sim mas entenda que a bíblia não é um livro de história é um livro de revelação ela quer fazer que essas genealogias signifiquem algo no plano do seu entendimento com respeito a salvação e perdição e a síntese portanto dessas duas genealogias é que Caim apartou-se separou-se saiu da presença de Deus ao passo que sete é aquele que gera uma linhagem sete deu a luz a Enos e Enos então tendo nascido desde o nascimento de Enos Enos é uma palavra que significa traduzido para o português fraco frágil mortal quando tal sentimento de fragilidade de conhecer a sua mortalidade a sua fraqueza que você sabe que você não é daí começou-se a invocar o nome do Senhor então condenação é o resultado de um longo processo de um coração que se apartou do Senhor que fez do seu braço forte da seu braço a sua carne a sua força enquanto que salvação é o resultado de um processo de dependência de reconhecimento de entrega de busca de compreensão acerca de Deus alguém pergunta pastor mas por que que você diz processo simples porque todos nós que cremos que cremos no Senhor no momento que você crê com o seu coração de fato e de verdade preste atenção é aquele momento em que você concebe Cristo como a verdade a verdade não é Platão não é Aristóteles não é Nietzsche a verdade não sou eu não é a religião tal não é a igreja tal a verdade é aquele que se fez carne que viveu entre nós é o seu modo de falar de viver de ensinar tudo o que ele realizou tudo o que ele é tudo o que ele ensinou isso é a verdade a partir desse momento que você tem essa concepção dentro de você de que não há outra referência e não há outra verdade porque Cristo é a verdade absoluta a partir daí começa um doloroso processo que doloroso processo é esse começa um processo difícil abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e veja o que Paulo nos ensina Filipenses capítulo 2 ele começa dizendo assim olha para os cristãos e você que vai perceber o processo tende em vós olha que coisa simples não temos que ficar discutindo teologias preocupado com tanta coisa teologia nos faz preocupar com tanta coisa queremos entender tanta coisa que no final não serve para nada entenda o essencial entenda a síntese da história e aqui nesse texto Paulo vai colocar essas duas árvores esses dois homens esses dois mistérios esses dois ministérios lado a lado ele diz tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus simples assim se eu perguntasse se eu perguntasse assim para vocês que estão aqui agora em Vicente Pires e para vocês que estão em casa a mesma pergunta você já tem dentro de você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus talvez alguém precipitadamente responda já tenho eu tenho seria melhor você dizer sim é pastor eu tenho um forte desejo de desenvolver esse sentimento por isso que eu digo salvação é processo que sentimento de Cristo Jesus é esse ele diz pois ele sendo ou subsistindo em forma de Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus e aqui por inferência nós conseguimos vislumbrar o outro lado porque de um lado nós temos aquele que sendo Deus Deus não julga no coração ele não se apega no coração porque se lê literalmente não se aferrou ao fato de ser Deus do outro lado nós temos a história de um querubim que não sendo porque ele é mera criatura não sendo Deus nem subsistindo em forma de Deus mera criatura ele julgou por usurpação o ser igual a Deus quando declarou eu subirei acima das estrelas do céu e exaltarei o meu trono veja esses dois paradigmas esse que diz eu serei semelhante é a árvore do conhecimento do bem e do mal é apenas outra linguagem para você entender e esse que sendo Deus subsistindo na forma de Deus não se apega ao fato de ser Deus antes a si mesmo se esvazia é a árvore da vida qual sentimento você vai cultivar no coração qual vai prevalecer em qual processo você está nesse que tem um sentimento de grandeza de orgulho de pretensão de presunção de arrogância ou esse que sendo ele não se apega ao fato de ser que maravilha continuemos para os irmãos entenderem melhor antes a si mesmo se esvaziou o que Lúcifer fez ele se orgulhou e Cristo se esvaziou Cristo assumiu a forma de servo enquanto Lúcifer queria colocar o seu trono acima das estrelas dos céus e Cristo a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homem e reconhecida em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz qual foi o resultado pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome esse é o resultado de toda essa obra essa quenosis esse esvaziamento de Cristo Paulo diz tende em vós esse mesmo sentimento alguém diz pastor peraí legal acho bacana essa ideia de Lúcifer subindo o Cristo descendo Lúcifer inflando é bonito isso agora de modo prático onde eu vejo esses dois sentimentos essas duas disposições na vida prática no meu cotidiano você vai ter que olhar um pouquinho acima aí no capítulo 2 de Filipenses mesmo versículo 1 em diante se há alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito se há entranhados afetos e misericórdias completai a minha alegria de modo que e agora vem a aplicação da palavra de modo que penseis a mesma coisa qual que é o nosso problema nós temos um espírito divisivo o homem tem um espírito de divisão o homem não une o homem caído só separa a palavra diabo tão temida pelos crentes é algo tão comum nos seus corações porque a palavra diabo do latim diabo significa aquele que separa todas as vezes que você se põe por alguém que está dividindo rompendo resistindo desenvolver um sentimento comum a todos você é como Jesus falou acerca de Judas é diabo ele ele diz de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento ah pastor continua meio vago sabe tudo bem e aí versículo 3 nada façais por partidarismo ou vanglória mas fazei tudo por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmos não tenha cada um em vista o que é propriamente seu se não também cada qual o que é do outro veja que o que nos é ensinado nessa pequena porção é o desenvolvimento de um sentimento totalmente cristão um sentimento que está sempre procurando a conciliação sempre procurando a reunião sempre procurando a congregação é um espírito que nunca desagrega pra você que não entende o que eu digo é simples quando você fala mal do outro você é diabo quando você fala mal de um irmão e o pior você fala mal e você justifica no seu coração que você se põe como um arauto da verdade estou protegendo os irmãos daquele irmão não você é diabo você é perverso disse Jesus bem-aventurado os pacificadores os que promovem a pacificação não os que promovem batalhas guerras ciúmes contendas intrigas só a nível só a nível de exemplo de modo então que desde Gênesis as duas árvores duas disposições dois sentimentos Cristo e o anticristo isso vai caminhando até quando chega no apocalipse vai encontrar ali uma grande batalha eu não sei quantos ali que leram o apocalipse alguma vez e que perceberam que o grande drama do apocalipse é que começando o capítulo primeiro logo no capítulo um de apocalipse logo a trindade divina é apresentada quando fala do pai aquele que era que é e que é eternamente quando fala do filho enquanto aquele que pelo seu sangue nos constituiu um reino para Deus o pai e fala sobre os sete espíritos de Deus logo no capítulo primeiro temos uma trindade divina mas logo nós vamos encontrar também no apocalipse uma trindade satânica nós temos a figura ali do dragão que é o diabo temos o falso profeta e temos o anticristo o grande drama do apocalipse são essas duas trindades como que num jogo e o apocalipse portanto vem dizer olha por fim Deus vencerá todo o mal agora no meio desse drama está você e está eu e é nesse drama portanto em meio a esse drama preste atenção é que também nos fala o apocalipse de dois selos não pense dois selos enquanto dois carimbos não pense em selo enquanto código de barras não pense em selo enquanto chip ou biochip ou microchip ou nanochip não pensem nisso não a bíblia a bíblia é um livro espiritual esses dois selos que diz o apocalipse que é o selo da besta 666 e o selo de Deus que está no capítulo 14 de apocalipse quando fala que sobre o monte de sião estavam aqueles em cujas testas havia sido selado o nome do pai e do cordeiro ou seja no apocalipse tem aqueles que são selados com o selo da besta e tem aqueles que são selados com o nome do pai e do cordeiro esse selo implica tudo aquilo que foi chancelado no seu coração ao longo da sua existência hoje mesmo o mundo está sendo selado com o selo da besta na medida e na proporção em que você se permite se ver como Deus se pôr como Deus a ponto de se assentar no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus ah pastor não sei não viu deve ter gente falando aí nos comentários eu imagino ah pastor o selo da besta é um microchip é um nanochip um chipinho tão pequenininho que vai levar todos os seus dados inscritos nele e eu pergunto pra você que pensa dessa maneira se este nanochip que você diz é o selo da besta então qual que é o selo de Deus que está em oposição ao selo do anticristo será que algum pastor algum homem vai agora começar a colocar um chip de você dizendo que este é o selo de Deus a própria bíblia diz qual é o selo de Deus ah pastor diz onde está escrito capítulo 14 de apocalipse é o nome do pai e do cordeiro inscrito na sua consciência e portanto em contrapartida o selo da besta só pode ser o nome do anticristo o nome na consciência ou seja a constituição de uma consciência que se percebe seis que é o homem mas é seis 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 é o homem que a si mesmo se faz Deus de modo que nós estamos sendo selados pastor eu estou sendo selado neste momento você está sendo selado aí quem está me selando Deus ou capeta ah depende de você das suas escolhas diárias das suas decisões diárias se porventura quando você percebe em você qualquer traço da árvore do conhecimento qualquer traço do homem do pecado do homem da iniquidade quando você percebe se você se volta para Deus se você se arrepende se você trata aí você está sendo selado com o selo de Deus mas se você está orgulhoso achando que você é um crente e por isso está salvo e não está percebendo um tanto de traços do pecado um espírito anticristo anticrístico contrário a Deus antideus agindo em você a inveja maldade falta de perdão a perseguição maledicência e você consente nisso tem prazer nisso vive nisso você pode ser batizado um bilhão de vezes nas águas do Jordão de Siloé de onde você quiser mas você está sendo selado é com o selo do homem da iniquidade portanto do ponto de vista escatológico estou apresentando esses selos como realidades espirituais disposições do coração enquanto salvação estou dizendo que salvação é o final de um processo de selamento e perdição é o final de um processo de selamento e hoje nós somos convidados portanto a repensar a nossa vida cristã cada um você que está em casa agora logo após essa reunião não permita que os pássaros venham e leve a semente da palavra mas faz o seguinte peça a Deus luz se volte para dentro de você repense seus conceitos lembra das palavras de Paulo que diz se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados por ninguém ou seja julgue a você mesmo os seus relacionamentos procure aqueles relacionamentos mais complexos mais difíceis pessoas que passaram pela sua vida ou que estão na sua vida como você pensa acerca dessas pessoas será porventura que você não desenvolve sempre um espírito de inimizade contra alguém e esse espírito não é o mesmo espírito de Cristo Jesus não é o mesmo sentimento de Cristo partidarismo quando você pensa contra o outro não tem o mesmo sentimento pastor mas como é que eu posso ter o mesmo sentimento se o camarada lá não vale nada é o mesmo sentimento que Cristo Jesus tem por ele de misericórdia de perdão mas aí é quando o velho homem se levanta e fala assim não Deus vai condenar aquele cachorro aquele vagabundo já ouviram pessoas falarem nesse tom e com tais palavras inclusive então esse que grita espuma desse jeito a boca é exatamente esse espírito do velho homem porque não está de acordo com Filipenses capítulo 2 é comer da árvore do conhecimento quem come da árvore do conhecimento é arrogante é orgulhoso é presunçoso é julgador mas em comum da árvore da vida tem Cristo trabalhado dentro de si eu sei eu sei irmãos eu eu estou no mesmo processo que todos vocês você não precisa me lembrar dos meus erros mas é nesse processo que nós estamos é que nós precisamos seguir no sentido de se eu não alcancei ainda essa estatura eu tenho hoje a oportunidade de buscar isso e Cristo não mente ele diz batei e abre-se ruzá buscai e achareis meu apelo para que todos nós reflitamos sobre isso e busquemos cada dia sermos selados com o Espírito Santo amém 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 Amém.